Neste vídeo vamos falar sobre como excluir o histórico de navegação no Google Chrome. Para começar, abra o Google Chrome. Acesse as configurações do Chrome. Clique nos três pontos no canto superior direito do navegador. Acesse o menu de histórico. No menu suspenso, selecione a opção Histórico. E novamente clique em Histórico. Aqui vai aparecer todo o seu histórico. Você pode optar por selecionar somente determinado histórico para excluir. Para isso basta selecionar essa caixinha no histórico. Depois clique em Excluir, no canto superior direito. Confirme em Remover e pronto. Para excluir todo o histórico de uma vez, clique em Remover dados de navegação. Escolha o período de tempo. Na janela de limpeza de dados, escolha o período de tempo para o qual deseja excluir o histórico de navegação. Você pode optar por excluir dados do último dia, semana, mês ou de todo o histórico de navegação. Confirme a exclusão. Clique em Remover dados para confirmar a exclusão dos dados selecionados. Pronto! Agora você sabe como excluir o histórico de navegação no Google Chrome. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.